Fala, galerinha! Vim aqui comentar sobre a prova das mulheres. Eu sei, eu estou atrasada, mas também vou comentar coisa rápida, porque eu estou muito atrasada e aí fica o conteúdo velho, né? Mas eu posso dizer minhas opiniões também, né? Também não vou só descrever o que aconteceu, porque não precisa. Se vocês quiserem uma descrição, vocês vão lá e assistem. Bom, deixa eu ver aqui o que eu vou dizer. Bom, de cara, já vamos dizer logo que a prova das mulheres, quem completou foi a Ju, a Drica, a Tati e a Paula. A prova era dificílima e, gente, teve uma polêmica gigantesca nessa prova. Bom, a prova era a seguinte, as mulheres ficavam içadas, elas estavam presas com a corda de segurança, mas elas ficavam em cima de um... sentadas num mastro, exatamente, sim. Uma varita que balançava pra lá e pra cá, uma estrutura que dava a condição de elas balançarem o corpo perfeito pra trás. E atrás delas tinha... atrás, ao redor delas, atrás e dos lados tinha... Tinha várias bolas de várias cores com as alternativas A, B ou C. E na frente ficava o Gugu, o marido, um painel enorme no palquinho, e na frente das mulheres uma cesta... Era um funil, onde elas tinham que jogar bola. Então, funcionava mais ou menos assim. Tinha lá uma pergunta com as alternativas A, B ou C. E os maridos responderam essas perguntas... Eram... eram... cinco perguntas, se eu não me engano. Cinco perguntas, os maridos responderam com antecedência, e elas tinham que responder ali durante a prova. Aí, vamos supor... Seu marido tem suíme de quê? Do cachorro, dos amigos ou do seu ex? Aí, o marido respondia, letra A, do cachorro. Aí, a mulher respondia, letra B, do ex, dos amigos. Aí, ela respondeu a pergunta, errou, mas de qualquer forma, mesmo errando, que o marido não podia demonstrar que ela tinha errado. Então, tinha que ficar dando força. Então, vamos supor, ela respondeu letra B. Aí, ela ia, tinha... A letra B era a bolinha de cor azul. Ela tinha que pegar uma bolinha... Eram várias, tá, gente? E ela tinha duas chances pra pegar. Tentava pegar uma vez, se balançando, e... Nossa, era muito difícil. Elas ficavam sentadinhas numa cadeirinha, usando só o peso do tronco. Pra frente e pra trás. Se balançando. E aí, elas tinham que pegar a bolinha azul e jogar no funil. Só que era uma distância considerável. Elas só acertavam e só conseguiam pegar as bolas e se balançasse bastante. Pra frente e pra trás. E deve dar um medo, né? Por isso elas estavam com a corda de segurança. Mas quem tem medo de altura... Enfim. E isso tudo... E isso elas colocavam no funil. No final da prova... Elas... Os maridos iam respondendo e viam quem acertava ou não. A pegadinha, que só os maridos sabiam, lógico. É que a cor azul, acho que era a última bola, valia dois pontos. E as mulheres, pra conseguirem cumprir a prova, elas tinham que fazer quatro pontos. Aí, por exemplo, se uma pessoa pegou cinco bolas, mas não acertou nada, não fazia ponto. Se, vamos supor, pegou as bolas lá, mas errou... Teve uma mulher... Eu não tô lembrando... Ah, lembrei. Foi a Ju. A Ju, ela pegou... Ela acertou três perguntas. Ela pegou todas as bolas... Eu acho que foi todas as bolas que ela pegou. Mas ela só acertou três. Teoricamente, ela não cumpriria. Cada bola valia um ponto. Só que uma das três bolas que ela pegou, foi a bola azul, que valia dois. Aí o marido fez até essa pegadinha com ela. Você pegou... Era pra acertar três. Você pegou três. Era pra acertar... Era pra fazer quatro pontos. Você só acertou três. Só que a última valia dois pontos. Aí, ei... Não sei o que ela pulou e tal. Agora, um casal que errou tudo, gente. Eles erraram tudo. Coisa boba. Eles erraram... Tudo. Foi Bimbi e Nicole. Teve até uma polêmica... Que... O Bimbi... Falaram que o Bimbi... Tava dando dicas pra Nicole... Na hora do desespero. Que ela não tava acertando nada. Dando dicas pra Nicole, mas... Não... Ela não conseguiu pegar as dicas. Ele fez o número três... Nas costas da mão, mas ela não tava preocupada com isso. Ainda mais a Nicole, que tem medo de altura. Ela tava preocupada em acertar. Gente, eram perguntas fáceis. Não era muito difícil. Não, não... Eu não considerei. A única que eu achei difícil mesmo foi a última. Acho até que por isso que valia quatro... Dois pontos. Porque... Ela... Ela era assim. Seu marido planeja o futuro? Nunca. Planeja o futuro o tempo todo? Ou planeja em cada detalhe? Essa é diferente, porque planeja cada detalhe. Planeja o tempo todo? Pra mim é a mesma coisa. Aí fica complicado. Mas enfim... As mulheres foram assim... A... A Drica conseguiu. Eu achei que ela não ia conseguir. Ju também. A Paula também. Agora... A Clara foi uma pena ela não conseguir. Porque... Ela pegou tudo muito rápido. Eu achei também. Ela não tem medo, né? De... Sei lá. Eu não sei se ela tem medo. Mas ela é muito... Rápida. Se atira muito nas provas. Pena que ela não conseguiu acertar nada. E aí vem a grande polêmica. Grande polêmica. Do... Do programa... Da prova das mulheres. Por quê? Vocês aí... Com certeza fãs da Nicole. Estão pensando assim... Ah, mas essa filha da puta não vai falar da polêmica do grupo A. Que combinaram as perguntas. E... Foi feio. E por isso perderam tudo. Calma, gente. É claro que eu vou combinar. Eu achei deprimente. Mas assim... Tem duas formas de pensar. Ou vocês podem pensar... Ah... Isso aí é... Pô... Foi ridículo. Combinar é ridículo. É desonesto. Ou vocês podem pensar... É... Simplesmente é um jogo. É uma estratégia. Foda-se. Existem várias formas de pensar assim. Mas eu... Caso estivesse lá... Eu não ia ter essa... Não ia ter essa... Essa manha de... De combinar. Porque... Na verdade, gente. São... Eram perguntas fáceis. Vamos lá. É... O que é que te incomoda mais? Usar o celular... Um ex... Da sua mulher... Ou... Os amigos? Pô... A pessoa que convive vai saber. Lógico. Não é? A pessoa vai saber se... O que que é? Se o cara fala toda hora pra sair do telefone... Ela vai saber que... Que ele se incomoda mais com o telefone. Se teve alguma situação com o ex... Ele vai falar... Tipo a Mari e o Saulo. Teve essa situação. Né? Então eram coisas bem óbvias. Agora... Vamos lá falar dos casais? Casais... É... Então... Ventilou aí um boato... Que... Pra mim se tornou... Verdadeiro... A partir dos vídeos que eu assisti... Que jogaram no Twitter. E no Instagram também tem... De que... Mari e Saulo... Lucas e Camila... Clara... E... Coelho... E... Só... Esses três... Eu não sei se o Manga e a Ju fizeram também... Mas... Eu acho que não. Eu acho que o Manga é só desesperado mesmo. Eles... Eles... Tinham combinado... De... É uma sequência de letras... Né? Da prova. Das escolhas. Eles combinaram, decoraram e ia ser aquilo. Certo? Ok. Só que parece que a produção ouviu... Plotou eles combinando isso... E na hora de botar no telão... Trocaram a ordem. Como? Por exemplo... Pro marido, as opções eram assim... Letra A... De quem... Do que vocês têm mais ciúmes na sua mulher? Letra A... Do amigos... Letra B... Do ex... Letra C... Do celular... O que te incomoda mais, né? Celular... E na hora que botou no telão... Botou o contrário... Botou... É... Letra A... Cachorro... Letra B... Celular... Letra C... Ex... Sabe? Não trocou... O conteúdo... Mas trocou a ordem... O que era A para os homens... Virou B para as mulheres... O que era B para os homens... Virou C das mulheres... O que era C dos homens... Virou A... Mudaram a ordem... O conteúdo continuou o mesmo... Ou seja... Para não... E a mulher não sabia... Na hora que eles preenchem... Preencheu o contrário... Aí vamos supor que eles combinaram... A... A... B... A... A... B... B... C... C... Chegou lá... Deu tudo errado... Porque quando o homem preencheu... A... Era o cachorro... Quando a mulher foi falar... A... Era o quê? Era o celular... Entendeu? E aí ficou bem nítido... Por quê? Vamos falar logo do Daniel e da Mari... Ele apostou... Tudo nela... Tudo... Por quê? Não... Em tese não teria erro... Eles decoraram lá... A... Bebê... A ordem lá que seja que eles decoraram... Que eles combinaram... Ele fez... E ela fez... E aí o que aconteceu? Erraram tudo... Porque a Recó trocou a ordem... Das respostas... Não trocou o conteúdo... Então se deram mal... Armaram e se deram mal... É... Outro... Que... Arramou e se deu mal... E ficou bem... Nossa... O Saulo se desesperou... Quando ele deu a notícia pra Mari... E... E... Engraçado... Que... Depois eu falo isso... Bom... Aí chegou o Lucas e a Camila... E... E... E ele respondia umas paradas sem nexo... Sabe? E na hora que foi fazer o gabarito... Ele... O Google falou... Você respondeu o quê? Aí ele dizia... Não lembro... Não lembro... O Saulo também falava... Não lembro... Ah... Não lembro... Não lembro... Gente... Como que a pessoa... Não era nada muito difícil... Como que a pessoa não lembra? Porque eles cagaram pra resposta... Eles só responderam a sequência... Ah... Bebê... Não se deram nenhum trabalho de ler... E aí... Erraram... Bastante coisa... Não conseguiram fazer os quatro pontos... Não erraram tudo, não... Mas... Erraram bastante coisa... Porque... Eu acho que lá na hora... Bom... E aí teve a... O André e a... E a Clara que erraram... Bastante também... Se eu não me engano... Eles erraram tudo... Nicole e Bimbi erraram... Tudo... Eu acho que foi Nicole e Bimbi que erraram tudo... E o André e a Clara erraram bastante também... Mas é aí que eu ia falar antes... Engraçado... É que parece que os homens combinaram... Só que chegou lá... Ou as mulheres esqueceram que combinaram com eles... Ou elas resolveram fazer pela lógica da resposta... Que não era muito difícil... Aí elas pensaram que eles iam responder honestamente... Sem a parte decorada... Ou... Ou eu não sei... Não entendi o que aconteceu... Por quê? É... Vamos lá... O Saulo e a Mariana foram péssimos... Não conseguiram nada... Porque... Combinaram real, oficial... O Lucas... Só que assim... Só que a Mariana ficava... Como assim? Como assim? Mas depois... Teve um vídeo vazado aí... Que a Mariana comenta que eles combinaram sim... Que era estratégia... Agora a Camila e o Lucas... Eu não vi... Se alguém viu... Me fala... Porque eu não vi hora nenhuma... É... Não passou... Eu não vi no vídeo... Não vi... Não ao vivo... Não vi nada... Não passou hora nenhuma... Dele combinando com a mulher... Eu pelo menos não vi... E ela na hora da prova... Ela ficava querendo meio que dar esporro nele... Por quê? Como você não lembra o que você respondeu? Você tá maluco? Aí ele respondeu um negócio... Ele... Como assim? Você tá doido? Não entendi... Aí ele... É... Eu... Aí ele ficou... É... Eu achei que você ia... Entender... Não sei o que... Aí ela... Entendeu o que? Tá maluco? É a resposta... Como você não sabe o que você respondeu? E tal... Ela meio que indignada, né? E a Clara e o Coelho... Também... E ele não lembrava... E por que eu falei do Braga antes? Porque o Braga... Ele... O Braga... Ele... Ele... Incrivelmente... Também não lembrava... Mas eu acho que ele não lembrava... Porque ele tava nervoso... Porque eles foram bem... Na prova, assim... Bem... Ela acertou só três... A sorte dela é que... Uma das que ela acertou valia um... Valia dois... Dois pontos... Ela conseguiu cumprir os quatro pontos... Bom, gente... Então é isso... É... Passou no... Aí o Daniel se desesperou... Aí vazou um vídeo dele falando... Que... Nossa... Eu não posso me dar o luxo... De mentir essas coisas... Desde que eu sou pai... Eu errei... Que não sei o que... Aí parece que ele teve lá... Uma crise de ansiedade... E tal... Teve que vir um médico... Pra atender ele... Aí é o que falam, né? Debochou do Leandro... Da Debbie... E também teve que ser atendido... São coisas que acontecem... Meu bem... É... É uma pena... Porque o casal que eu gosto muito... Tomara que eles não saiam... Porque agora eles estão com saldo zero... Eles já estão na DR... Eles só vão escapar da DR... Se eles ganharem a prova de casal... Isso aí não tem jeito... Né? Não... Tem... Como... E aí com isso... O que que aconteceu? É... O casal Power... Passou a ser... Mang e Ju... Porque a Paula... Que também completou a prova... Empatou... Com... Ju e Manga... Paula e Folhas... Só que no saldo total... Ju e Manga tem mais dinheiro... Então eles viraram o casal Power... E eles tinham que tirar um casal da DR... E aí o Manga falou... Caraca... Agora que eu me toquei... Vou ter que tirar alguém... E tal... Porque se eu não me engano... Ele ia tirar... O casal Power... Ia ser o... Ia ser o Saulo e a Mari... Mas como ele apostou tudo... E ela não cumpriu... Ela foi pro zero... Eles estão com zero... 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 E aí... O Manga falou... Ih... Vou ter que... Escolher alguém... Quem que eu vou escolher? Aí o Braga... Que eu já falei que ele é falso... O Braga levantou a mãozinha... Aí falou... Gente... Gente... Olha só Manga... Eu ia adorar não fazer a prova... Sabe? Aí ele... Pô... É... Veio da DR agora... E tal... Pra dar um descanso... Aí ele... Não é por causa de DR não... É porque a Tati... Também... Mas é porque a Tati... Ela se machucou lá... Sofreu muito nessa prova... E tal... E não sei o que... E não sei o que lá... E mimimi... Se puder... Eu vou gostar... Mas olha... Fala... Aí ele... Não... Tem que falar com a Ju... Aí o Braga... Aí o Manga... O Braga... Não... Tudo bem... Se ela não quiser... Não tem problema não... Mas se quiser... Vou ficar muito agradecido... Nossa... Vai ser ótimo... Ou seja... Ele pediu... Ele... P... Diu... Gravei isso... Ele pediu... Chegou lá na hora... Escolheram... Quem? Braga e Manga... Braga e Manga... Manga e Ju... Escolheram quem? Braga e Tati... Escolheram Braga e Tati... Beleza... Aí quando chegou na casa... Tá lá... Tá junto lá... Aí as meninas... Na hora que... Ela estava conversando lá... Aí... Quando foi decidido... Que a Manga e Tati... As outras meninas... Estavam conversando assim... Caraca... Será que foi estratégia? Acho que foi estratégia... Porque... Porque assim gente... A ordem de baixo pra cima... De menor saldo... Tá assim... Mário e Daniel... Com zero... Aí depois vem... Se eu não me engano... Lucas e Camila... Que se deram muito mal também... Porque ele apostou acho que... Meia nove nela... Postou bastante... E perdeu... Depois do Lucas... E da Camila... Vem a Nicole e o Marcelo... Com saldo baixo... E depois da Nicole e o Marcelo... Vem a Tati e o Braga... Nota isso... Aí... Ela falou... Beleza... O Braga pediu pra tirar ela... Pra tirar eles... Né? Tá... O Braga pediu pra tirar... E aí as meninas falaram assim... Caraca... Será que... É... Fez isso? Por quê? Porque se um dos dois... Mariel... E Lucas e Camila... Vencerem a prova... Se eles vencerem a prova... O que acontece? A Nicole cai... Pra DR... Automaticamente... E se eles... Perderem a prova... Vamos supor que... Mari, Daniel... Ou Lucas e... E Camila... Percam a prova... Eles vão porque perderam a prova dos casais... Vão pra DR... Aí quem passa a ter os dois menores saldos é... Tá... É... Mari e Daniel... O... O... Vamos supor que... Mari e Daniel... Percam a prova dos casais... Então eles estão pra DR... Porque eles perderam a prova dos casais... Quem cai com... Quem vai junto com eles... Com os dois menores saldos são... Lucas e Camila... E aí a Nicole desce... Nicole e Bing... Menor saldo... Entende? E aí as meninas pensaram isso... Mas a Ju falou que não... Que não foi isso não... Foi que o Braga pediu... E aí eles... Acharam... Tipo... Foda-se... Acharam bom e botaram... E aí quem teve esse mesmo pensamento... Porque eu acho que escutou alguma coisa... Pelos cantos... A Tati... Aí a Tati foi conversar com a Nicole... Aí tava na mesa... Bimbi, Nicole... Braga e Tati... Aí a Tati começou a falar isso... Que as meninas eram a falsa... Tudo arquitetando... Várias estratégias... Fizeram isso de sacanagem... Vetaram ela de sacanagem... Que não sei o que... Que não sei o que lá... E aí o marido... Dela... O Braga... Aquele que pediu pra tirar ele da prova... Concordando... Ele não foi homem o suficiente... Pra chegar e falar assim... Não gente... Eles tiraram porque eu pedi... Eu fui lá implorar pra sair da prova... Não, ele não falou isso... Aí eu chamo de falso... O pessoal fica puto... Mas já a Nicole tá muito bem assessorada mesmo... Puta que pariu... Uma joga ela na confusão... A outra troca ela pelo outro grupo... E agora essa daí... Fica criando... Nem foi ela... Foi o marido... Fica mentindo... E tipo... Pô... Braga... Os caras, né... Pro cara lá pediu... Aí tá ali na rodinha... Qual era dele... Tinha que esclarecer... Não gente... Eu que pedi... Mas não, né... É impressionante... Olha... Vou te contar... Mas foi isso... Essa foi a prova das mulheres... Várias polêmicas... Digam aí... É estratégia... Ou é... Mal-caratismo desse povo que combinou... Foi burrice... Foi bem feito... O que...